Olá, começamos agora mais um encontro com a tranquilidade financeira, programa Trucani Mildos, o espaço reservado pela UFPR TV e pelo DAGA, Departamento de Administração, para nós conversarmos sobre finanças pessoais. Férias na praia ou na chácara e agora só vamos conversar sobre coisas boas. Você tem casa na praia? Alguém da sua família tem casa de praia? Alguém tem chácara? O caso é o seguinte, quando alguém da família tem e a gente sempre vai para lá, é ótimo. Só que o que acontece? Nem sempre as férias na praia são tão divertidas. Sabe quando a família começa a crescer e daí começa a ter aquele monte de gente? Muito sol, muita praia, muita discussão. E aí tem aquele tio que vai pescar e chega com aquele monte de peixe para limpar. E daí a avó começa a berrar com ele porque vai ter que limpar tudo. Aí a cunhada resolve que vai fazer uma fritada. Ai, é uma delícia sensacional. Aí passa o carro do sonho e todo mundo vai comer sonho. E aí vão tomar cerveja, começa as duas da tarde, vão até as onze horas. Isso é férias? Cuidado. Conforme a casa que você resolveu comprar na praia, para passar verão e feriados, você vai celebrar um casamento com o litoral. Porque todas as suas férias vão ter que ser passadas lá. Afinal de contas, a casa da praia tem que ser aproveitada. Ai, mas por que nós vamos para o Rio de Janeiro? Tem a casa da praia. Ah, mas por que ir para Brasília? Tem a casa da praia. Ah, mas por que ir para Nova Iorque? Tem a casa da praia. Então, cuidado. Porque se você é amante do mar, se você curte praia, se você tem uma família harmoniosa, vá em frente, compre a casa ou apartamento na praia, certo? Mas sempre pode ser interessante que você primeiro tenha a sua casa quitada na cidade que você mora, certo? E aí, depois você diversifica para uma morada no litoral, certo? A grande vantagem, não são só desvantagens de ter casa na praia, tá? A grande vantagem das férias na casa da praia é que ela não precisa ser muito planejada. Porque a casa já está lá mesmo, o custo fixo da casa já está lá. Então, a gente reúne os amigos, os familiares e vai para a praia. Agora, não precisa nem levar a compra para a praia, porque os supermercados da praia, normalmente, aqui no Paraná, os supermercados da praia, às vezes, tem preço até melhor que os supermercados de Curitiba. Então, não precisa ficar se estressando em levar muitas coisas para lá. E você aproveita a praia, porque aí você tem a turma da praia, do condomínio, ou o pessoal que é vizinho de barraca na praia, o pessoal que tem barco e tal. O problema disso tudo é que, às vezes, a sua casa da praia se transforma em colônia de férias da família. Se o seu orçamento permite, você está conseguindo pagar a manutenção da casa, o condomínio do prédio, uma pintura todo ano e tal, beleza. E você gosta de reunir a família, reunir os amigos, continue com a saga da praia. O problema é o tempo de vacas magras, porque aí as férias se transformam num castigo, porque aquilo ali é muito caro para você manter, você acaba tendo que sempre ir para lá, certo? Então, na verdade, tem uma alternativa, se você tem casa na praia. Você pode pensar em alugar a casa da praia, certo? Você tem duas alternativas. Se você tem a sua casa, você aluga esta casa durante um período para fazer frente a todas as despesas. Ou se você não tem a casa na praia, você aluga, contrata um aluguel de uma casa. E aí, um ano, você vai para uma praia, no outro ano, você vai para outra praia, no outro ano, vai para outra praia. E consegue alternar os locais que você frequenta, certo? Então, são duas formas que o aluguel pode te ajudar. Se você tem a casa na praia, não quer se desfazer dessa fonte de despesas fixas, que significa casa na praia, então você pode, por exemplo, alugar no carnaval, ou alugar no réveillon, que são as épocas que pagam o melhor aluguel em casa de praia. Tem que tomar os determinados cuidados, né? Precisa colocar numa imobiliária, que seja de confiança, alugar para gente que não vai destruir a sua casa, fazer um contrato, certo? Agora, se você vai comprar, se você vai construir, pense em algo pequeno, confortável, prático. Sabe aquela história de que agora você está com dinheiro, você tem três filhos, então você constrói uma casa com quatro suítes? Hoje você tem dinheiro. Quando esses filhos crescerem, vai que eles não têm dinheiro para manter essa casa. Ou vai que eles começam a brigar. Os filhos não brigam, o problema são as cunhadas que começam a brigar. Então, tome cuidado com o elefante branco que você está construindo para o futuro. Porque aí você vai construir uma casa com quatro suítes, vai ter louça, metais de banheiro, armários. Também não vai for qualquer porcaria lá dentro, certo? Ah, não, mas eu adoro praia. Então tenha lá um apartamentinho pequeno, uma coisa fácil, simples, que inclusive você pode alugar mais facilmente, certo? E faz a manutenção com essa renda que você recebe dos seus inquilinos. Então veja, nós estamos aqui conversando de praia, pensando só em sol e boa vida. E na verdade, a minha função aqui é levar você a refletir sobre o que realmente é bom do ponto de vista financeiro, mesmo pensando em lazer. Tem alguns investimentos que são realmente micos financeiros na praia. Sabe aquelas ofertas de que invista na praia, em frente ao mar, no litoral de Santa Catarina? Ou aquelas ofertas de compre cotas de participação em um hotel, condomínio? Venha para o nosso flat, a beira-mar, com todo o serviço disponível? Gente, o vendedor que estudou pra convencer você, só vai mostrar as maravilhas, só vai mostrar a dia de sol, só vai mostrar a infraestrutura daquele investimento lá em Jurerê Internacional, em Florianópolis. O que acontece? Normalmente, esses direitos de uso, essas cotas de participação, te dão o direito de usar, por exemplo, o imóvel 20 dias por ano. Os outros 340 dias você aluga. É isso que o vendedor diz pra você. Gente, quando é que alguém vai pra praia? Janeiro e fevereiro. Réveillon e carnaval. Com muita boa sorte, dá 60 dias, certo? Muito boa vontade. Aí, você usa 20 dias desse período de verão, sobram 40 dias para alugar o seu imóvel. E nos outros 300 dias, o que é que vai acontecer? Pra quem que você vai alugar? Só se for pra excursão de aposentado. Chácaras. Todo mundo que tem chácara diz. Duas alegrias. Uma na hora que compra e outra na hora que vende. Olha eu aqui, toda campestre. Esse campestre aqui, ar puro, natureza, animaizinhos, vem com ITR, IPTU, caseno, manutenção, benfeitorias, roubos, assaltos. Ah não, mas eu vou criar moranguinhos, eu vou criar coelho, eu vou plantar chuchu, vou ter uma cultura lá que vai pagar a chácara. Não vai. Pouquíssimas são as pessoas que conseguem viver, que conseguem manter a chácara com dinheiro extraído de atividades econômicas daquela chácara, certo? Então, antes de comprar a chácara, relacione todos os lugares do mundo e todos os lugares do Brasil que você gostaria de visitar. Se você já cumpriu metade deles, aí você pensa na chácara, certo? Por quê? Você tem os seus custos normais, de morar, comer, viver na cidade. Aí você coloca uma chácara. Gente, são duas despesas. Você vai para a chácara, você não vai pôr uma rede de internet lá, você não vai colocar um bom sistema de energia, de repente você não vai pôr uma piscina. Olha o tamanho do custo desse negócio. E além de tudo, você tem a casa na praia. Daí é uma beleza, né? São três fontes de despesa. A casa da praia, a chácara e a casa da cidade que você mora. Quem sabe, com sorte, sobra algum dinheiro para você viajar para outro lugar. Bom, não, você também é exagerada. Eu construí um bom patrimônio na minha vida e não vou me preocupar. Ótimo, maravilhoso. Então, curta essa chácara, chame os amigos para a chácara, faça um açude na chácara e vá pescar na chácara. A pessoa não pode mais caçar, né? A caça está proibida, certo? A chácara também é uma alternativa para aquelas pessoas que não gostam de viajar. Porque é um problema, uma dificuldade, a viagem só gasta, só me incomoda, aeroporto e tal, eu fico me incomodando, certo? Aí, tudo bem, tenha lá a sua casa na chácara e vá passar os fins de semana na chácara, certo? Agora, cuidado para que o sonho da chácara não fique só no travesseiro e as suas férias não sejam sempre passadas no mesmo lugar, ou na casa da mamãe, ou na chácara, ou na praia. A minha dica para viagens, a minha dica para férias, especialmente se você tem um emprego que só dá para trabalhar para tirar 20 dias de férias por ano, ué, mas a lei diz que é 30, é, mas você pode vender 10, né? E as empresas, às vezes, fazem com que você tire só 20 dias de férias. Então, você tem que aproveitar essas férias, certo? Relacione tudo o que você vai viajar. Se for para a praia, vá no verão, a menos que você seja surfista, certo? Ou esteja escrevendo um livro, ou esteja filosofando, certo? Depois, se vai ter uma chácara, descanse na chácara, aproveite para ter novas ideias, certo? Mas, veja que essa chácara não se transforme em uma fonte de problema, certo? E lembre-se que você pode visitar locais diferentes, que você pode passear, que você pode aproveitar as suas férias. Por fim, aproveite as férias. Não tenha dó de gastar dinheiro nas férias. Ué, você dizendo que não é para ter dó de gastar dinheiro nas férias? Sim, porque você trabalhou, você juntou dinheiro, você merece descansar, até porque depois, na volta, você vai trabalhar com muito mais alegria, com muito mais produtividade, e vai ter condição de ganhar mais dinheiro. Não fique com vergonha do seu dinheiro. Gaste, principalmente, se você ganhou esse dinheiro, trabalhando honestamente. Fique rico, viaje muito, e continue assistindo o Trocando em Minutos. e continue assistindo o Trocando em Minutos. Transcrição e Legendas por Quercado